Bom, agora nós vamos até Campo Grande, porque para os que desejam a qualificação profissional, o Instituto Federal está oferecendo oportunidades, seis opções de cursos com duração média de quatro meses. As informações direto dos estúdios da CBN com a Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. É isso mesmo, Israel. Com inscrições abertas para mais de 1.400 vagas em cursos de qualificação profissional à distância, o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul está disponibilizando vagas em cursos de espanhol básico 1 e 2, inglês básico 1 e 2, operador de computador e vendedor. Esses cursos terão polos presenciais em oito cidades. Entre elas estão Três Lagoas, Campo Grande, Dourados e Corumbá. Os cursos são de formação inicial e continuada à distância, possuem duração média de quatro meses e, em alguns casos, prevêm encontros semanais presenciais no polo em que o estudante estiver matriculado. A previsão é que as aulas comecem em agosto. Já as inscrições são gratuitas e deverão ser feitas até o dia 19 deste mês. Pela página do candidato na central de seleção do IFMS. É com vocês, Rael.